Virgem, bem-vindo ao seu horóscopo diário. Hoje você encontrará mil e uma ocupações. Desacelere um pouco e não tenha pressa. Você está em boa forma, mesmo que sua crescente emocionalidade o leve a excessos. Esses excessos o carregam de otimismo. Reavalie a situação de outra forma, mas não fique calado sobre os seus desejos. Você precisa se afirmar. Psicologicamente, você está em excelente forma. Seria uma boa ideia desfrutar de uma atividade de lazer que não envolva seus músculos. Sua honestidade será explosiva, mas isso o aproximará das pessoas mais sinceras que você conhece. Não tente desesperadamente resolver detalhes sem importância. Você está nervoso porque está cansado. Dê um tempo a si mesmo. Humor. Você oscila entre a frieza arrogante e o entusiasmo excessivo. Isso desconcerta as pessoas ao seu redor. Tente encontrar o meio termo. Hoje você não dará atenção a questões práticas ou restrições administrativas. Não é realmente o dia para tentar trabalhar. Você oscila entre o desdém frio e o excesso de entusiasmo, o que confunde as pessoas ao seu redor. Tente encontrar um meio termo. Amor. Seu charme é onipresente em sua maneira de ser e de se expressar. Se estiver sozinho, este é o melhor momento para sair de sua toca. Os encontros que surgirem em seu caminho lhe trarão muitos benefícios a longo prazo. Você terá muita vontade de conhecer o modo de pensar de seu parceiro e de entender melhor suas emoções. Você encontrará uma maneira de entendê-lo melhor. Você achará muito importante se expressar de forma construtiva com seu parceiro. Você pensará de forma racional e isso lhe permitirá ignorar detalhes do que normalmente provocariam reações negativas em você. Dinheiro. Você se sentirá à vontade para cumprir suas obrigações financeiras. Você será mais eficiente se mantiver a calma. Os conselhos de pessoas mais experientes serão úteis e influenciarão sua maneira de resolver problemas. A mudança está chegando. Novas portas se abrirão para você. Fique aberto a novas propostas e não se preocupe. Trabalho. Compare sua situação com a de outras pessoas. Isso permitirá que você se posicione de forma mais objetiva. Você não terá muita motivação para trabalhos monótonos. É hora de trabalhar melhor naquilo que o motiva. Não tente acompanhar o ritmo de alguns de seus colegas a todo custo. O fato de eles estarem apressados não os torna eficazes. Tenha um bom dia virgem. Até amanhã.